Muito bem, quando o ônibus chega em Campo Maior, na rodoviária aparece uma figura, Maria de Jesus, a Popular de Gé, uma locutriz, uma mistura de locutora e atriz. E ela dizia... Atenção, senhores passageiros, do ônibus da Barroso, em transe para a Teresina. Devido às péssimas condições das estradas, malas cairão automaticamente em suas cabeças. Passageiros em transe para a Teresina, queiram ocupar os seus lugares, que o ônibus está num tainoto para ir-se embora. E boa, fiaxe. Olha que aquele fiaxe, me dava um sono. Dormi que sonhei. Acordei em altos, quase em Teresina, com uns gritos do menino vendendo... A laranja, a laranja, a laranja, é mineral, é mineral. A castanha, a castanha, a castanha, aquela vara de castanha, você tem que tomar cuidado que ele mete de uma vez. A castanha, se aquilo pega no olho da pessoa, fura. Tem um prego na ponta. Aí entra o vendedor de milho. O menino entra no ônibus, ele destampa logo o isopor, o cheiro de milho cozido, toma conta. Eu não resisto. Peguei uma espiga, mordi, joguei 50 centavos na mão do menino, ele disse... É um real. E o menino, mas semana passada eu viajei aqui na Barroso, paguei 50 centavos na espiga de milho. Pois é, mas mordeu, não perguntou quanto é, subiu, agora é um real. Eu digo, ladrão, descarado, subiu porque tá até chovendo, e que tá chovendo é água, não é mim, não. Ladrão fino, menino. Contudo, cheguei a Teresina, impressionado com o tamanho da cidade, com a modernidade, com as coisas que eu não conhecia. Rádio táxi, eu fui pegar um táxi, quase que eu morro num susto. Porque quando eu cheguei perto do carro, escutei a zoada do rádio. Digo, fala-me, nosso senhor, este carro fala sozinho. Digo, eu já cheguei com medo de táxi, porque meu irmão me botava medo. Olha, tu toma cuidado, que lá em Teresina, os táxis só andam voando. Eu entrei nesse táxi, todo me tremendo. E o motorista olhou e disse, aí meu peixe, pra onde é? Vigar a Avenida Miguel Rosa. Aqui é a altura. Você vai mais ou menos um metro e meio, tá bom. Vá voando bem baixinho, que eu morro de metro e altura. Falando em encantado com a cidade.